Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente creio, somente creio, tudo é paz e fé. Somente creio, somente creio, somente creio. Tudo é paz e fé, somente creio. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Música Eterno Deus, Senhor dos céus, és minha luz e salvação. Eterno Deus, gracioso Pai, sempre o teu nome eu louvarei. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, tem ao poder e consolação. Eterno Deus, bondoso Pai, meu bom pastor, vem me guiar. 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 Amém. 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 E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. São Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 19. Temos lido na Bíblia Sagrada a palavra de Deus. Ainda em São João capítulo 20, nós encontramos no versículo 23, Jesus dizendo, Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. São João 20, versículo 23. Isso está mostrando que a igreja de Jesus aqui na terra, é o seu corpo. Porque aquele que está ligado no corpo de Cristo, está ligado nos céus. Mas aquele que está desligado do corpo de Cristo, está desligado nos céus. Não é propriamente aquele que está ligado numa organização religiosa, com seu nome num livro, de rol de membros, de uma organização religiosa. Mas aquele que está ligado no corpo de Cristo. É porque ele tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E a essas alturas, esta é a única coisa que interessa ao Filho de Deus. É saber se o seu nome está escrito no livro, não de tal igreja ou de tal outra igreja. Mas no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por isso, ouvintes, nós não devemos querer estar numa meio igreja. Que tem parte da palavra de Deus, apenas, nós devemos anelar com tudo que temos. Estar numa igreja verdadeira. Ou então, em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros. Ou então, não ser nenhum cristão. Jesus disse que seria melhor assim. Ou ser tudo, ou ser nada. Sim, sim, não, não. Jesus disse que nós deveríamos servir somente a um Senhor. Isso faria da igreja uma verdadeira igreja. Se não fosse as doutrinas dos homens, que começam a facilitar a Bíblia, a vida cristã, para as pessoas, cauterizando as suas consciências. O que significa que, quando chegarem diante do juízo eterno, elas sofrerão uma decepção tremenda, ao constatarem tarde demais, que elas nunca estiveram ligadas no reino dos céus. Mas sim, a uma organização religiosa, que não serviu para nada mais, nem nada menos do que uma cauterização de suas consciências. Então, vamos desejar, de coração e de alma, sermos verdadeiros cristãos. E, para tanto, é necessário que soframos uma libertação total dos nossos hábitos, dos nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos. Sejamos libertados da nossa negligência em relação às coisas de Deus, em relação à oração e à vida vivida. Seja o que for que temos feito, devemos sofrer uma libertação total. E isto só pode operar através do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é Deus circuncidando o coração do homem e da mulher, que tem aceitado a sua palavra. É o selo do Espírito Santo selando a fé do homem, do crente, na palavra de Deus. Então, nós desejamos uma libertação total, para que, então, quando as pessoas entrarem nesta igreja, se aproximarem de nós, elas possam receber tudo quanto elas deveriam receber de Deus. As bênçãos naturais, Deus derrama sobre os maus e os bons, independente da sua igreja, independente do pastor, independente dos seus mensageiros. Ele derrama chuva, e o sol nasce sobre todos, e o oxigênio está aí, preservando a vida. Ele dá o crescimento dos alimentos, das árvores, das fruteiras, e demais coisas. Mas, bênçãos espirituais é somente através de sua igreja. Somente através de seu corpo, que é liderado segundo Efésios capítulo 4, por doutores, mestres, pastores, evangelistas, Deus leva essas bênçãos, derrama as bênçãos da sua palavra, através daqueles que pregam a palavra. portanto, ninguém deveria ir na igreja, buscar outra coisa, a não ser, a palavra de Deus. Ser corrigido. Nós deveríamos ir à igreja, com a intenção de vermos, o que está errado com a nossa vida. Não sujeitarmos a igreja, a nossa posição social, aos nossos títulos, às nossas famas, a nossa riqueza, nem coisa alguma, sim. A igreja deveria estar como sal, como luz, e as pessoas deveriam ir à igreja, somente para serem corrigidas, e prestarem assim, uma verdadeira adoração a Deus. Não para mostrar vestes, não para fazer de seus corredores, uma passarela de desfile de modas, e exibição de sexo até. Não. Não para fazer uma demonstração de capacidade intelectual nos discursos. Nada é disto. A igreja está na terra como corpo de Jesus. E quando Jesus chegava em algum lugar, e que alguém se aproximava dele, com fé algo acontecia. A hemorragia se estancava. A morte era repreendida. Os cegos enxergavam. Os muros falavam. Os demônios eram expulsos. Mas também, o azorrague de Deus trabalhava para purificar o templo. Jesus não permitiu que a igreja fosse um palco de comércio. Jesus não aceitou o comércio dentro da igreja. Não. Ele tomou o azorrague e virou aquelas mesas daqueles cambiadores, embora estando vendendo coisas da religião. pombas, pombas, naturalmente cordeiros, cordeiros, bois para o sacrifício. Ainda que eles estivessem vendendo bíblias dentro da igreja, Jesus teria virado as suas mesas carregadas de bíblias e dito, vai vender isso lá fora. A minha casa será chamada casa de oração. Essa é a própria Bíblia. Essa é a própria palavra de Deus. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Sendo, portanto, o próprio Deus. Porque o homem não é mais do que a sua palavra. E pela palavra do homem, você conhece o seu caráter. Jesus Cristo é a palavra. Então, veja só, se a igreja tomasse seu lugar devido, diz o profeta, e que as pessoas soubessem que a igreja estava ali, justamente como um espelho, como um sal, como luz, então a coisa seria totalmente diferente. Para pertencer à igreja de Jesus, não depende de um título. Para pertencer à igreja de Jesus, não depende de capacidade intelectual e nem tampouco de ignorância. Para pertencer à igreja de Jesus, não depende de dinheiro. Depende de ter nascido nela. Depende de nascer de novo. Depende de ser escolhido desde antes da fundação do mundo e ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Para aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, ora, esta mensagem é simplesmente a exposição da palavra. Ela não poderia nunca ser falsa, a não ser para aqueles que, tendo torcido as Escrituras, tenha mutuado, atraído sobre si um juízo tremendo do engano. E Deus tem enviado o Espírito do Erro para que eles creiam no engano. E eles estão em suas marchas insuperáveis e ninguém pode barrar. Crendo estar fazendo um serviço para Deus. E isso é verdade, porque veio o Espírito do Erro e cegou os seus entendimentos. Veio da parte do Senhor e fez com que eles crescem na mentira do dia. Porque se você não crer na verdade do dia, você terá de crer automaticamente na mentira do dia. Agora, quem prefere crer na mentira do dia? A mentira do dia estava representada por Barabás, o homicida, mas aquilo representava aqueles que o escolheram. O caráter deles diante de Deus era tão baixo, era tão condenável quanto o caráter de Barabás. Mas vejam se eles quiseram escolher o caráter de Cristo, sendo ele a verdade encarnada. Foram homens pervertidos? Foram homens corruptos? Foram homens sem inteligência, sem estudo, sem preparação teológica que escolheram a Barabás? Não, foram justamente eles. Mas a escolha deles mostrou como, num espelho verdadeiro, a posição e o estado deles diante de Deus. O que o homem tem escolhido, o que a mulher tem escolhido, mostra perfeitamente a sua situação, o seu estado espiritual diante de Deus. Isaías, o profeta evangelista do Velho Testamento, usou aquela expressão terrível, como vendo aquela cena, dizendo suas mesas estão cheias de vômitos. É o que Deus estava vendo nas suas solenidades, nos seus cultos cheios de ordens sociais, de aparatos humanos. Oh, ouvintes, isso deve nos dar uma sacudida nesse instante. A igreja de Jesus estaria edificada sobre aquela tremenda revelação, e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, disse Jesus, e nunca prevaleceu. Quando o diabo abriu as portas para a igreja, o inferno abriu suas portas para a igreja de Jesus, através do imperador Constantino, veja se elas prevaleceram. Prevaleceram sim, para a falsa vinha, para a falsa igreja, até hoje existem teóricos que dizem que o imperador Constantino foi um salvo, foi um homem de Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus. como eles estão chamando hoje, feiticeiros e apóstolos de Deus. Não é o mesmo Espírito? Não é a mesma coisa operando? Satanás não mudou. Se Jesus não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Satanás é o mesmo ontem, hoje. Só não é eternamente, porque ele será lançado no lago de fogo, com todos os seus súditos. Mas ele procurou abrir as portas para a igreja, e a igreja diz que foi Deus que abriu aquelas portas. E ela continua dizendo, quando lhes encaminha alguma coisa material, ela diz que foi Deus que abriu aquelas portas, para ela crescer mais, para ela se jactanciar mais, para ela se orgulhar mais, para ela amparar mais a posição social dos homens e demais coisas. Bom, Deus está nos abençoando, mas a igreja revelada, a igreja que vê o pai no filho, como Pedro viu, rejeita essas portas abertas por Satanás. as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas contra ela quem? Seria contra elas? Se fossem elas, qual delas? A mãe ou as filhas? Para a mãe e as filhas, existe um fim especial. Lá está em Apocalipse, a partir do capítulo 17. Para a mãe e suas filhas, há um fim especial. Ela encheu seu cálice de doutrinas fornicárias e deu para todas as nações beberem. Apocalipse 17, eu não estou falando nada de mim, estou falando das escrituras, da Bíblia Sagrada, que hoje tem monumentos por várias praças por aí. Outrora fora queimada, excomungada e chamado livro do capeta, como foi chamado na minha terra natal e queimado na porta da igreja. Hoje tem monumentos, hoje leiam a Bíblia, pregam os carros, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, porque essa leitura natural de hoje não tira ninguém de nós, mesmo. Mas aqui está a verdade. Apocalipse 17, mostra que ela está sentada sobre muitas águas, o que quer ver povos, com seu cálice de fornicação, com muito dinheiro, com muito ouro, com muita prata, com muita prata, mas condenada a uma queda terrível. caiu, 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 a grande Babilônia. Mas antes dela cair, houve um eco do anjo. O anjo veio, o mensageiro veio e disse, sai dela, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não encorra nem suas pragas. É o povo de Deus, é o povo meu que tem que sair dela. Sair de suas doutrinas, especialmente de sua doutrina mãe, que diz que Deus é três pessoas. Você não pode ter o pai sem ter o filho, disse São João, que quem tem o pai tem o filho. E como você poderia ter três pessoas em você? Apenas uma nota para você ver, ter a revelação de onde parte a coisa. Você vê aquela grande árvore fondosa ali, mas veja, nasceu de uma pequena semente. Você vê essa grande coisa hoje, se monstro terrível, se poder material terrível, nasceu de uma semente, de uma pequena semente nicolaíta, de um falso cavaleiro que cavalgou num cavalo branco para conquistar os leigos, tirando aqueles que Deus chama por vocação divina da frente da igreja, estabelecendo um meio intelectual para a direção dela. E se a doutrina nicolaíta que significa conquistar os leigos, mas aqui está a denúncia de Deus nesta hora presente, quando o sol se declina, a escuridão tem tomado conta, raio a luz no entardecer, Elias levantou a bandeira da verdadeira mensagem, que é a bandeira que o Espírito aurora quando Satanás vem, como águas impetuosas contra sua igreja. É melhor que tenhamos Satanás contra nós, do que termos suas portas abertas e aceitas inocentemente. Seria como que entrar no laço do passarinho e na peste perniciosa. Deus nos guarde, ouvintes, deste grande mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes. 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 Amém. 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 Amém.